Olá, eu sou Fabrício Rosa, sou engenheiro agrônomo formado pela UNB e tenho pós-graduação também na Exalc e USP. Eu vim aqui hoje falar para vocês sobre os pesticidas. O nome já diz pesticidas, ele é utilizado para controle de pragas. E o que são os pesticidas, então, à luz da humanidade? São os remédios das plantas. Assim como os remédios, são produtos químicos. Alguns deles, inclusive, nós usamos para controle de pragas nas plantas e também usamos em seres humanos. Como é o caso de controle de piolhos, por exemplo. Em crianças, nós usamos o mesmo produto. Nós usamos na agricultura, nós usamos também para controle de piolhos, é o caso do escadinho, por exemplo. E temos também controle de micoses, que usamos o grupo químico dos treazóis e que nós usamos também na agricultura para controle de fungos. E, por fim, para mostrar como esses produtos estão no nosso dia a dia, os nossos animaizinhos também, os nossos pets, gatos, cachorros, também usam produtos que nós usamos na agricultura para controle de pragas, mas também usamos para controle de fungos, carrapatos. Se você for uma loja pet, você vai encontrar esses produtos lá. Qualquer loja pet, você vai encontrar. É um produto que nós usamos na agricultura e você usa também, você precisa desse produto. Ele também é um remédio dos nossos animaizinhos. Portanto, mostramos aqui que as pesticidas são remédios de plantas, assim como também são para os seres humanos e para os animaizinhos também. Nós temos, nós amamos dentro de casa, os pets. Legenda Adriana Zanotto